Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ia do Kickstory, mais uma vez com a Thais atrás das câmeras E de novo a gente tá aqui junto da Reebok pra falar de um ícone do basquete que é Reebok Pump Omnison 2 E a gente também queria agradecer as pessoas que mandaram as perguntas E a gente escolheu algumas delas pra ir respondendo ao longo do vídeo Pra falar desse tênis a gente precisa voltar um pouco e contar a história da tecnologia Pump por si só Lá em 87 a marca número 1 esportiva dos Estados Unidos não era a Nike nem a Adidas, era a Reebok E ela tomava 70% do mercado esportivo dos Estados Unidos inteiro Então em 89 o Paul Lynchfield, que é o cara responsável pela criação das coisas mais incríveis da Reebok Ele junto do Advanced Concepts Group, que é o grupo de inovação da Reebok da época Eles desenvolveram o sistema Pump, que é um sistema de bomba de ar pra segurar o seu pé dentro do tênis A tecnologia foi inspirada nessas talas que enchem a base de ar pra imobilizar um pé que você tenha machucado ou um braço Funciona do mesmo jeito que aquelas bombas de tirar pressão Que é basicamente uma bolsa de ar que você infla ela e depois você esvazia perdendo uma válvula A tecnologia do Pump foi um sucesso porque era uma coisa completamente inovadora no mercado Inclusive todas as outras marcas estavam buscando novas tecnologias de amortecimento Enquanto a Reebok foi e pensou fora da caixa Uma tecnologia de estabilidade E ela espalhou pra todos os tênis da Reebok em todos os esportes Então cada tênis de cada modalidade tinha a bolinha na língua com a sua respectiva bola Então a linha de basquete com a bolinha de basquete A linha de tênis com uma bolinha de tênis E a linha de vôlei com uma bolinha de vôlei O protótipo inicial pra tecnologia Pump era um tênis chamado Propump Ele era todo gigantesco assim, parecia que tinha um motor atrás Mas a bomba de ar ficava no calcanhar dele Então na real quando você andava você bombeava o tênis e ele já enchia de ar De acordo com o que você queria Era um tênis completamente inviável de produzir em grande escala Saiu um valor absurdo E no final esse tênis nem chegou a ir no mercado O primeiro modelo que foi lançado ao mercado era o famoso Pump O nome dele era só The Pump Embora a tecnologia fosse super aceita e uma coisa super inovadora Ele era um tênis absurdamente caro Ele custava tipo 170 dólares O que é insano até hoje na real Na época a briga pela melhor tecnologia era super cerrada Principalmente entre a Nike e a Reebok E no comercial do The Pump O slogan era Pump Up and Air Out Que basicamente quer dizer Bombeia o seu tênis e joga o ar fora E era 100% um ataque na Nike Inclusive o Dennis Hodgman que era o garoto propaganda Dessa primeira coleção de Pump Ele tá com o tênis da Nike na mão na propaganda E no que ele fala Pump Up e Air Out Ele joga o tênis pra longe assim O tênis da Nike Era uma briga bem agressiva assim e bem pública Então um dos maiores motivos pelo qual A gente tá aqui falando desse tênis hoje Ou várias pessoas já ouviram falar do tênis que bombeia É por causa dessa história E pra isso eu vou trazer o tênis aqui Que é Essa maravilha aqui A história que colocou esse tênis no mapa Com certeza foi a noite do campeonato de enterrada Do All-Star Game de 91 Quando o Dee Brown Que era jogador do Boston Celtics No seu segundo ano Ele era um atleta da Reebok na época E ele calçou exatamente esse tênis Da hora Mensagem oficial do Dee Brown Apoiando aqui Ele foi escolhido meio de última hora Ele não ia participar Inclusive ele nem era tão conhecido Pelas suas enterradas E num campeonato que tinha Por exemplo o Sean Camp As expectativas não eram dele ganhar De forma alguma Então ele foi lá Usando o seu pump Omnison 2 E do nada Sem combinar com ninguém Antes de todas as enterradas dele Ele abaixava E bombeava o seu tênis E a galera ficava maluco Você consegue ver no vídeo O pessoal gritando Só dele encher o tênis Ele fez um campeonato incrível Todas as enterradas dele Foram muito boas A pontuação dele foi quase perfeita Ele ganhou o campeonato de enterradas Dando a famosa enterrada sem olhar Esse famoso Tapou o olho e enterrou O ato de bombear o tênis Antes das enterradas Foi uma coisa super genuína Do Dee Brown Foi tipo uma ideia dele E ele foi considerado Um dos primeiros showmans No campeonato de enterradas E ele foi precursor De você trazer algo a mais Então só dele encher o tênis Isso já foi um marco cultural gigantesco O que permitiu que hoje em dia As pessoas trouxessem carros Saíssem de dentro de cabine telefônica E colocassem capa E várias coisas malucas Então o tênis passou de ser Um tênis de performance Que era o que ele era na época Para ser um tênis Que as pessoas queriam ter Para usar na rua Como uma peça de estilo mesmo Os rappers usavam Você viu o tênis Em um dos videoclipes Transcendeu assim O esporte Só por esse ato Do Dee Brown Naquela noite De 91 Que ele Bombeou A bolinha laranja O Dee Brown Obviamente foi a pessoa Responsável Pela popularização Desse tênis E ele chegou a ter Uma linha dele Que chamava De Time Que tinha o lobo Dele na sola E foi uma das primeiras Pessoas a receber Tipo O seu lobo estampado Na sola De um tênis Pelo que eu pesquisei Sim Esse tênis Tipo Explodiu Ele vendeu pra caramba Principalmente a linha de basquete Basquete tava muito em alta Nessa época Então Toda linha Omni No geral Era um Tipo Vendia muito Eu fiquei sabendo Que existia o Riboc Que você enchia de ar Por conta do filme Do Mel Brooks Que chama Robin Hood Manning Tides Que tem uma tradução Muito triste Para Robin Hood Muito louco Que não é o nome do filme Manning Tides Seria tipo Os Homens de Meia Calça O que é uma coisa Que acontece no filme E é uma sátira Da história do Robin Hood E é um filme Muito engraçado Vale a pena assistir E o filme É a primeira aparição Do Dave Chappelle Num longa metragem E o personagem dele Chama Achoo Ou Achim Em português Logo na primeira cena Ele encontra o Robin Hood E eles vão Eles tão ali cercados Por uns soldados Do mal E daí O Dave Chappelle Fala Para tudo Para tudo Ele agacha E isso É super engraçado Porque eles tão vestidos Com roupas medievais Só que ele tá usando Tipo um Reebok Pump Omni 4 E ele abaixa E ele bombeia os tênis dele E depois ele cai na porrada Assim E quebra todo mundo Essa foi a minha Eterna referência Desse tênis Na real não tinha nada a ver Com o Dave Brown Ou o campeonato de enterrados Agora vamos falar do tênis Em específico Mas primeiro eu vou mostrar A caixa rapidinho Nos últimos 20 anos Pelo menos Todos os tênis pumps Da Reebok Vem nessa caixa aqui Então esse tênis Foi desenhado por uma mulher Chamada Judy Close Ela é uma designer Muito foda E ela só criou Toda a linha Omni Da Reebok E alguns outros tênis Bem famosos Como o Black Top E o Check Attack É uma pessoa que vale a pena Procurar Os projetos que ela já fez Esse tênis Foi lançado Em 90 Embora ele tenha ficado famoso Em 91 Por causa do Dave Brown No campeonato de enterrados E ele é o segundo modelo Da linha Omni Que tem no total Quatro modelos E foi uma das linhas Mais populares de basquete Da Reebok Dessa época O primeiro Omni O Omni 1 Ele tinha um sistema De amortecimento Chamado ERS Que é Energy Return System Então nessa época A Reebok já estava falando De retorno de energia E daí pro segundo modelo Que é o Do Omni Song 2 Eles mudaram De tecnologia E implementaram O Rexalight Que era supostamente Uma tecnologia Melhor E mais leve Por isso que o nome Original desse tênis Dos protótipos Tinha o nome de Omni Light Mas no final O tênis foi lançado Como Omni Zone 2 Então existe Uma confusão muito grande Em relação ao nome Desse tênis Porque nos últimos 20 anos A Reebok Tem lançado O Omni Light Como se fosse O tênis original Que o Dave Brown Usou em 91 E não é Inclusive Essa é a primeira vez Que esse tênis volta Bem parecido Com o original Que ele usou E com o nome original Inclusive Esse tênis é feito Para ser o mais parecido Possível com o de 91 Por muitos anos Existiu um pouco Dessa confusão Mas agora eles corrigiram Isso com esse tênis Incrível Então falando bem Do tênis agora Como um bom tênis Da Reebok Ele tem uma qualidade Muito insana Você pega esse tênis E você sente Que ele é tipo Uma coisa retrô Está bem parecido Mesmo com o original O detalhe do lining É tudo bem preenchido Mas ele tem Algumas diferenças Para o original Acho que a principal Diferença É a altura O original Ainda é um pouquinho Mais alto Ele tem um shape Diferente Em que ele é bem Mais largo em cima Como ele subisse aqui Eu vou ser bem honesto Que eu prefiro O tênis Desse jeito O lining dele Interno É quase que fosse A manguinha De um casaco Então é super confortável Mas diferente do original Essas linhas Desse material Elas ficavam Na horizontal E aqui eles estão Na vertical Esse é um detalhe Que obviamente Os puristas Pontuaram aí Como um problema E dentro Ele tem a etiquetinha Do pump Junto com os tamanhos Do tênis Que nem vinha No original Esse não é o tênis Mais leve Ou o tênis Mais arejado Mas também acredito Que essa não é a proposta Para a época Que ele foi lançado Ele era tipo O nível mais alto Da tecnologia Eu acho que o original Também Mas pelo menos Nesses retrôs O pump É só na língua Então você bombeia E é só uma pressãozinha A mais Da língua Em cima do pé Na época Vários dos pumps Acho que o blacktop Vários outros pumps Da Reebok Eles eram a peça inteira Aqui atrás Descia um pouco Aqui pra frente Do pé também Que nem está Pump Fury Você vê direitinho Onde que é a bomba O pump era uma coisa Tão popular Que tinha até Alguns modelos De training Que a bolha Estendia por debaixo Do pé Quando você bombeava Ela fazia uma pressão De baixo Mas nesse daqui É só na língua E daí você tem A bomba de ar Na bolinha Que você Bombeia Dá até pra ouvir Isso E a bolha Vai enchendo de ar Fazendo uma pressão a mais E segurando Seu pé no lugar E daí você pode Bombear o quanto Você achar Que tem que bombear E quando você Não quiser mais Se você for tirar o tênis Tem uma válvula aqui Você aperta Então de fato Ele popularizou Mas ele não é uma coisa Que tá super presente Até hoje Porque ele não tinha Uma durabilidade Muito boa Era uma coisa Que acabava tendo Muito atrito Muito desgaste Porque você enche E desvazia Enche e desvazia Tem o calor do pé A junta desse material Era uma coisa Que não durava tanto Ficava Tipo Tem o suor Então ressecava Essas bolsas Essa sola é incrível Ela é bem parecida Com a original Na real O laranja é um pouquinho Mais neon Com o ponto de apoio Algo que lembrasse Tipo Os pontos de pressão Do pé E uma coisa muito interessante É que esse Herringbone Essa tração dele Ela na real Tem dois níveis Cada fileirinha Uma é mais alta E outra é um pouquinho Mais baixa Então se joga Num lugar externo Ou até o desgaste Mesmo do tênis É que nem Você gastasse a primeira camada E depois Tivesse uma segunda camada Ali Aumentando muito A durabilidade Do tênis Como um todo A maior diferença Desse tênis Em termos de amortecimento Para o original É o Hexalite Que fica Aqui embaixo Porém Assim como Todos esses últimos Retros da Reebok Isso daqui é só Uma representação Do que é o Hexalite Eu já falei Com umas pessoas Que falaram Que o Hexalite Antigo Ele tinha uma sensação Meio parecida Com o que é o Zoom Air Hoje em dia É uma coisa Bem mínima Mas bem responsiva E ele era uma pecinha Fina e mole E ele fazia compressão Quando você pisava Que esse tênis Não tem Embora eles tenham Lá a pecinha Esse amortecimento Não está fazendo nada O material da sola Original Era de PU E hoje em dia Pelo que eu vi No site da Reebok É de EVA Isso provavelmente Mudou Tanto porque Não é mais um tênis De performance É mais um tênis De lifestyle É só um retro Então o EVA Acaba dando Uma durabilidade Muito maior Para o tênis Do que o PU Que com o tempo Pode hidrolisar O tênis também Está de volta Com todos os detalhes E logos bordados Então tem o logo Do Hexalite Bordado atrás Na língua Inclusive O que dá um toque Bem especial Para o tênis No geral Esse tênis É muito da hora É um tênis Que tem um valor Muito grande Para mim Eu acho que Para muita gente Dessa época também Porque ele é tão Icônico Agora ele está de volta Bem perto do original E um detalhe Muito sutil Que todo mundo Que viu isso acontecer Vai lembrar Mas o D. Brown No campeonato de enterradas Ele trocou a cor do cadastro Para o cadastro branco Então se você vê Alguém na rua Usando esse tênis Com cadastro branco Você já sabe Que ele sabe Então é isso Espero que tenham curtido A gente falando Um montão aqui Sobre esse tênis Se ficou qualquer dúvida Pode mandar para a gente Em comentários DMs Inbox Que a gente responde Com o maior prazer Valeu a Riboc Mais uma vez Pela parceria Para a gente poder falar Desses tênis incríveis E é isso aí Valeu aí pessoal Nóis